Olá, eu sou João Gaspar, vamos falar um pouco mais da palhetada alternada com salto. A gente pode olhar um riff muito comum do rock, do Sweet Shadow Mine, por exemplo, e pegar essa ideia do salto para aplicar em arpejos. E na realidade, esse é um riff que tem saltos, né? E recomendo a quem já sabe ele, vou tocar até mais lento. Em cima do shape de ré. Tirar ele em outras regiões, por exemplo, começando oitavo abaixo. Em cima desse ré aqui. Praticar esse salto que tá aqui, né? Ou começando aqui, em cima desse ré. Mas a gente vai fazer em cima de um arpejo maior. Então, vou pegar o lá maior e vou tocar uma sequência de saltos nesse arpejo. Não vai ser exatamente o arpejo em sequência, mas bem em cima dessa forma aqui, desse shape. Então, vamos tocar tônica, pula, quinta, pula, quinta, pula, 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 pula começar a desdobrar, atenção aos saltos, vou fazer umas quatro vezes, seis, três, quatro. Como trocar a paletar. Maravilha, agora a gente vai fazer a mão esquerda mover, pelo menos meio tom, então a gente vai sair de lá, e vai fazer esse bemol, dois, três, quatro. Maravilha, agora a gente vai fazer a paletar. No meio eu mudei a paletada ali, me desconcentrei, mas é sempre para alternar mesmo, tá? Então vamos fazer com a base, uma batera, repetindo esse lá maior. Então vai ficar colchê no andamento de 61, dois, três, quatro e... Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Bem abafado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Se inscreva no canal. Você pode usar para outros tipos de arpejo, não precisa ser só o maior, a gente pegou um exemplo, poderia fazer até o menor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.